Gente, essa lurdinha que fica, gostar como eu sou bonitou, gente, eu peço, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal da lurdinha, minha tia, ela é surda, eu tô tentando deixar o canal dela mais, mais legal, né, porque a lurdinha, o nome dela é lurdes, mas chamam de lurdinha, por favor, façam o canal dela crescer, gente, ela é surda, por favor, ajudem a lurdinha a crescer, E aí